Olá meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se é a sua primeira vez aqui, se inscreva aí no canal, porque aqui trazemos 2, 3, 4 vídeos todos os dias depois do almoço. Também quero convidar vocês para se inscreverem nos meus outros dois canais, eu vou deixar o link aí debaixo. Também vou deixar o link no meu Instagram debaixo para vocês começarem a me seguir lá. Me enviem uma mensagem lá no Instagram que eu respondo, tá bem meninas e meninos? Gente, hoje a notícia é sobre o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Isso mesmo, é eleito por mais de 50 milhões de brasileiros, já está indo para o segundo ano de mandato. E eu resolvi convidar a sensitiva Bianca, ela que é uma das melhores na área realmente, para falar com a gente a respeito do que vai acontecer nos próximos dois anos, nos últimos dois anos de mandato do presidente. A gente quer saber o que vai acontecer. Ele vai conseguir fazer o que ele quer, ele vai ter dificuldades, está bem de saúde, não está bem de saúde. Gente, vocês não têm ideia do que a sensitiva Bianca falou. Claro que tem coisas boas realmente nessa leitura das cartas, né? Mas tem umas coisas também que pelo amor de Deus, gente, ela fala de problemas de saúde, traição, fala até de uma mulher fazendo a vida dele um inferno. Olha isso, gente! Vou aproveitar, vou deixar o link do canal da sensitiva Bianca aí de baixo, se vocês quiserem se inscrever lá no canal dela, ou se consultar, todas as informações estão no link aí de baixo do canal dela, número de telefone e etc. Vamos então, gente! Olha isso! Bom dia, pessoal, tudo bem? Sensitiva Bianca. E eu estou aqui no canal mais uma vez trazendo mais um pouco de previsão para quem gosta de previsão, tá? Para quem não gosta da espiritualidade, não gosta de previsão, não é obrigado a assistir o vídeo, tá, gente? Vou me apresentar rapidinho. Para quem não me conhece, eu sou a sensitiva Bianca, eu trabalho com baralho cigano, espiritualidade, benzimentos, psicografias, aberturas de caminhos, trabalhos espirituais, enfim, bastante coisa sobre a espiritualidade. Já faz um tempo aí que eu estou seguindo esse ramo espiritual, seguindo essa missão. Hoje eu estou aqui no canal porque eu quero falar um pouco sobre o Jair Messias Bolsonaro, o nosso presidente. O que será que vem para ele? Será que o plano espiritual tem coisas boas para o nosso presidente? Vamos dar uma olhada. Ixi, eu já vejo aí muitas dificuldades, percas, tá bom? Desonestidade, chegando aí momentos de cobrança na vida dele, cortes e varreduras. Tá bom? Eu vejo aí uma fase nova chegando no caminho dele, uma mulher clara trazendo alguns problemas para ele. Eu vejo problemas de saúde, dificuldades de saúde para ele. Abrindo portas negativas para ele de cobrança, pai algum confirma. A vida dele dando uma parada, uma estagnada, ele não conseguindo resolver certos problemas, tá bom? As coisas aí para ele vão dar uma balançada no caminho dele, ele vai entrar num caminho bem estreito, bem curto, tá? Com muitas dificuldades de abrir portas, tá? Aqui vem alguns segredos sendo revelado, algumas descobertas, pessoas espreitas e pessoas espertas, oportunistas também aparecendo aí nessas descobertas de coisas, tá bom? Eu vejo muito trabalho sujo, uma energia negativa muito grande. Eu vejo mulher do lado dele, ó, uma mulher de cabelo compridos, tá? Uma mulher clara de cabelo comprido dando problema para ele, tá bom? Novamente vem essa mulher aí, causando os problemas. Assinaturas e papéis de contrato para ele, momentos de semeadura, tá? Ele precisa semear para ele mudar esse astral dele. Confirma aí energias negativas no lado dele, tá? Confirma aí, ó, uma cobra na frente dele trazendo traições, desonestidades e problemas, tá? E Ansan confirma muitas lutas e batalhas na vida dele, muito sacrifício, tá? Na vida do Jair Messias Bolsonaro. Ele precisa se cuidar também lá do saúde dele, porque eu vejo aí para ele muitas pedras e energias negativas. Olha a saúde dele como que tá aqui, ó. Duas cartas totalmente negativas. As pedras no caminho trazendo problemas de saúde. Eu vejo algo muito sério e muito grave acontecendo com ele até janeiro, tá, gente? E aqui, ó, eu vejo os ratos, tá? Roubo, perca de energia, tá? Percas materiais, percas espirituais, tá bom? O caminho dele muito estreito, com muitas percas. Caminho do Jair Messias Bolsonaro, ciclo novo, não entrou muito bom, tá bom, gente? Muita cobrança em cima dele, muita desonestidade, tá bom? Muito deixar o povo de lado e pensar só nele. E aqui mostra uma materialidade nele total. E isso vai prejudicar o lado dele, tá bom? Eu vendo isso pelo lado espiritual, tá bom, pessoal? Eu quero deixar bem claro que esse é o lado espiritual do Jair Messias Bolsonaro, tá bom? Não quero afirmar nada, que ele está roubando, que ele está fazendo isso. Isso é o que a minha espiritualidade está passando pra mim, tá? Que está rolando desonestidade, vai rolar muita coisa ainda, altos atritos, babados e confusões na vida do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, tá bom? Queria muito estar vindo aqui e falar coisas boas, pois ele é o nosso presidente. A gente depende dele. De uma maneira ou de outra, ou gostar ou não gostar dele, a gente depende que ele esteja bem pra gente estar bem também, tá bom? Então é isso que eu quero estar passando. Beijos pra todo mundo do canal, fiquem com Deus. Bianca Sensitiva, se quiser uma consulta, 19-999-16-4617. Siga aí lá no Instagram, arroba Sensitiva Bianca. E o Facebook, Bianca Sensitiva. Beijos, gente, fiquem com Deus. Bem, meninas e meninos, deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa leitura das cartas. Você acredita, você não acredita? Deixa os seus comentários, como que você vê a situação atual do governo brasileiro? Vocês acham que o Bolsonaro tá fazendo um bom trabalho? Ou não está fazendo um bom trabalho? Independente da sua posição política, esquerda, direita, no meio. Deixa os seus comentários aí, tá bem, meninas e meninos? E daqui a pouquinho, gente, tem mais uma notícia exclusiva pra vocês. Misericórdia. E vocês não vão gostar de ouvir, tá, gente? É coisa triste, tá? Até daqui a pouquinho.